Eu hoje vim na festa, vim pra namorar Eu vou pegar na boca até o meu recalhear Eu vou lhe derrubar e não vou me pegar Levar no módulo pra fazer você gritar Fazer bem gostosinho, convidinho e perdão E esse que será a cura, não vai dar uma passação Fazer bem gostosinho, eu vou me derrubar Fazer bem gostosinho, eu vou me derrubar Fazer bem gostosinho, eu vou me derrubar